Nós estamos de volta aqui no Hora da Família, quero agradecer você pelo carinho, pela sua presença, sua audiência aqui com a gente, que é muito gostoso a gente passar essa tarde em oração, né? Boa, gostoso, você mandando para a gente seus pedidos de oração, a gente rezando por você. Daqui a pouco a gente vai ter um momento muito especial, mas muito especial mesmo, na hora em que a gente for fazer a nossa adoração. Você sabe que Hora da Família, todos os dias, todos os dias, a gente termina rezando diante do Santíssimo Sacramento. E naquele momento é que a gente coloca os nossos pedidos, aquele que nós colocamos à nossa família, trazemos as nossas intenções, trazemos e consagramos àquelas pessoas que nós amamos. É um momento muito bonito. Daqui a pouquinho então a gente se reúne aqui, esse estúdio aqui se transforma num grande altar para o Brasil inteiro, para adorar Jesus, tá bom? Olha aqui ó, gente, aqui ó, adora-se, adora-se. Padre Juarez, o senhor traz humildade, felicidade, beleza interior, regida pelo Espírito Santo. Sua mãe está com Deus, muito obrigado. Uma mãe abençoada, tendo como um filho um padre, obrigado, bem. Deus já tem e traz consolo à família. Deus abençoe você e sua família. Estou em Bauru, rezando com a Rede Vida. Adora-se. Adora-se, um beijo para você, muito obrigado, viu Adora-se, pelo seu carinho, viu? Olha aí ó, oi, boa tarde, me chamo Lourdes, eu sou de Bebedouro, São Paulo, Bebedouro. Assisto o programa todos os dias, meus sentimentos, padre. Amanhã eu vou fazer um raio-x, porque quebrei o pulso. Peço oração, faz o raio-x aí, se quebrou, vamos ficar imobilizado direitinho, para tudo dar certo, viu? Olha aí, tá bom? Boa tarde, abençoa o padre Juarez, aceite meus sentimentos. Padre, no momento é só tristeza, logo será saudade. Um beijo no seu coração. É a Sônia Dorimar, no Rio de Janeiro. Obrigado, Bebedouro, muito obrigado mesmo, obrigado, muito obrigado, profundamente mesmo, viu? Ah, aqui ó, tá bom, olha lá. Boa tarde, padre Juarez. Faz oração para minha cunhada, ela está muito mal, está com enxaqueca, a barriga dela inchou, porque o que ela comeu fez mal. Não, mas vamos rezar. É a Ilma Ribeiro Barbosa Inácio. Ilma, estamos em oração, viu? Pode deixar, vamos rezar assim, para ficar boa, tá certo? Boa tarde, padre Juarez. Sua benção, eu me chamo Rosângela, eu moro em Mogimirim. Peço oração para minha mãe. Ah, Jacira, que está internada, já coloquei o nome dela, vamos colocar aqui, viu? A Jacira de Mogimirim, vamos rezar muito por ela. E confia, viu, para ela, porque ela vai ficar boa também. Sua benção, padre Juarez, peço oração. Meu marido é acamado há oito anos, e eu que cuido dele. Olha que bonito, né? Eu agora estou com câncer de mama, está difícil para fazer o tratamento. Por favor, reze por nós. Deus abençoe. Moro na cidade de Cariacica. O meu nome é Zélia, e o meu marido é Luzial. Olha, Zélia, deixa eu falar. Primeiro que o seu gesto é tão lindo, que você consagrou a sua vida justamente para cuidar do seu marido. Dedicou a sua vida, consagrou a sua vida para ele. São Camilo fala que toda vez que a gente cuida de um doente, a gente está cuidando de Jesus. E você faz isso de uma maneira tão bonita. Mas eu vou rezar para você, para você fazer o seu tratamento. O seu câncer não vai ser nada. Você vai ser vitoriosa sobre ele. Gente, eu vou conversar agora, eu vou conversar agora com a Rosa de Souza Gargano. A Rosa é do Rio de Janeiro. Ô, Rosa, boa tarde. Rosa de Souza Gargano, a Rosa é do Rio de Janeiro. Ô, Rosa, boa tarde. Oi, meu padre, boa tarde. Rosa, muito obrigado de estar aqui com a gente. Eu vou te pedir um favor, Rosa. Me escute sempre pelo telefone e abaixa a televisão. Deixa a televisão bem baixinha, só me escute pelo telefone para a gente conversar melhor. Tá bom, Rosa? Sim. Tá certo. Rosa. Tá bom. Eu posso falar alguma coisa? Pode. Não, pode. Não, só abaixar até. Só, pode ficar falando. Abaixei, abaixei. Isso, então. Ô, Rosa. Eu quero primeiramente... Sim, Rosa. Tá bom. Eu quero primeiramente, padre, a sua bênção. Deus abençoe você e eu quero agradecer muito de você estar com a gente aqui. Aliás, eu quero... Eu quero desejar esse texto que nós vamos levar ao mundo, né, padre? Isso. É tão triste, né? Isso, é verdade. A todos os padres da Rede Vida. Muito obrigado. Exclusivamente para o senhor. Muito obrigado. A toda a minha família, Deus divino e especialmente a alma da sua mãe. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado por essa sua lembrança, porque é um carinho muito grande mesmo. Muito obrigado mesmo, viu, Rosa? Rosa, eu quero rezar também por você e quero lhe agradecer pelo seu carinho, pela sua generosidade. Você nos ajuda tanto aqui na Rede Vida. Queria agradecer você, né? Agradecer de uma maneira muito especial, porque você, sendo benfeitora da Rede Vida, sempre se coloca à disposição. Então, muito obrigado. Rezo por você nesse momento e todos nós aqui rezamos por você, tá bom? Obrigada, padre. Vamos rezar então juntos, senhora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso utilitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ô Rosa, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pode contar com as minhas orações, viu Rosa? Obrigada, eu que agradeço. Estou tão feliz, eu gosto tanto do senhor. Muito obrigado. Tenho uma admiração muito pela sua humildade, pelo seu carinho. Muito obrigado. Estou muito feliz que eu estava precisando muito. O senhor não sabe os problemas que eu tenho passado. Ah, mas nós vamos com Jesus, vamos resolver todos eles. É um privilégio de falar com o senhor. Olha, Deus abençoe, quero que você tenha um ano muito abençoado, viu bem? Muito abençoado mesmo, tá bom? Deus abençoe, pode contar com as minhas orações, mas reza para mim, viu Rosa? Tá bom? Aí, olha que beleza, a Rosa do Rio de Janeiro. Que simpatia da Rosa, né gente? Que simpatia. Olha aqui, gente, mais gente que participa com a gente aqui. Oi, Padre Juarez, reze por minha esposa e por mim. No dia 9 de dezembro, sofremos um acidente, estamos com a perna e a coxa quebrada e precisamos de oração. Meu sentimento pelo agradecimento de sua mãe. Muito obrigado, bem, muito obrigado. O DDD22, 22, eu acho que é Espírito Santo, acho que é Espírito Santo. Mas vamos rezar sim, olha, vou rezar muito por você, viu? Muito mesmo, viu? Oi, Padre Juarez, boa tarde. Eu estou assistindo pela primeira vez, Hora da Família. Estou gostando muito, aproveita e peça oração para mim e para minha família, pode deixar. Você não falou o seu nome bem, o DDD69, você não falou o nome, mas se você quiser colocar o nome, você está online aí, estou vendo. Pode colocar o seu nome, tá bom? Tá bom? Está assistindo pela primeira vez, Hora da Família, está gostando, né? Está falando que está gostando. E vou colocar o seu nome e o nome da sua família, tá bom? Pode ter certeza, está digitando o nome ali, pode botar o nome aí, para eu rezar por você aqui, ó. Para você e por toda a sua família, rezo aí, tá bom? Vou rezar sim, com toda certeza, tá? E muito obrigado, está assistindo pela primeira vez aí. Eu até falo para as pessoas, quem assiste Hora da Família, pode também nos ajudar, falando para as pessoas. Assista lá junto, porque é um momento de oração com toda a família, é um momento de oração com todos, né? A gente quer passar uma tarde, uma tarde gostosa, rezando, agradecendo. Às vezes os programas da tarde, às vezes estão com tanta coisa, fofoca, não sei o quê, não sei o quê, e a gente tenta fazer um programa aqui que não seja assim, que seja um programa realmente para a gente conversar, para a gente se edificar nas coisas que a gente está fazendo, tá bom? Mas muito obrigado aí, muito obrigado vocês que rezam conosco nesse momento, tá bom? Olha aqui, ó, oi, boa tarde, padre, eu sou a Micaele, faz duas semanas que comecei a assistir você. Ô, bem, Micaele, um beijo para você, viu? Deus abençoe muito, viu, Micaele? Aí, ó, boa tarde, padre Oares, meus sentimentos pela sua mãe, chorei muito hoje na Rádio Capital. Ah, é, olha aí, eu tenho minha mãe de 85 anos, cuido dela, ela tem muita vontade de conhecer o senhor. Vem aqui em casa, estou em São Paulo, na Vila Formosa, meu nome é Joi, minha mãe é Ana. Dona Ana, um beijo para a senhora, rezo para a senhora, ó, ela falou, porque hoje eu faço programa na Rádio Capital pela manhã, a gente comentou sobre isso. Dona Ana, um beijo para a senhora, viu? Dona Ana aí da Vila Formosa. Olha, é, aqui, ó, alguém escreveu aqui, ó, estou lhe assistindo, fale meu nome, viu? Só que você não mandou o seu nome? Fale meu nome, como que eu vou falar o seu nome? É, o seu telefone é 859415, não vou falar o resto não, vou falar o resto não, mas ela falou, fale meu nome. Você não mandou o seu nome? Ah, mandou, Graça Cruz, Graça Cruz, agora ela escreveu. Graça, um beijo para você e falei seu nome, Deus abençoe você, viu, Graça, tá bom? Oi, boa tarde, minha avó Maria do Socorro, eu te assisto todos os dias, ela tem 70 anos e pede oração para a nossa família, padre. Deus abençoe, vou rezar, sim. Rede Vida, por favor, fale da família Guimarães, abençoe. Norma, Sueli e família. Norma, Norma, Sueli e toda a família, Deus abençoe vocês. Família Guimarães aí, tá bom? Vamos para a nossa resposta, aquele momento tão esperado, que eu perguntei no começo do programa, vamos lembrar qual que foi a pergunta do começo do programa? Lembra a pergunta do começo do programa, como os três reis magos teriam encontrado o menino Jesus? Como eles se guiaram? Como é que eles saíram do oriente, foram até Jesus? Como é que isso aconteceu, meu Deus do céu? Então, muito bem, os reis magos, vamos explicar direitinho uma coisa aqui, quem são os reis magos? Os reis magos são três sábios, três sábios, e eles eram, com certeza, da realeza, talvez da nobreza, que fosse rei de um país, não seria, talvez não fosse reis de um país, de uma nação, mas eles eram nobres de determinadas nações, de determinadas nações. Eles representavam praticamente todas as raças e etnias de então. Diz a escritura que um era pardo, um era, aliás, um era negro, um era branco e o outro era amarelo. Amarelo, ou seja, lembrando dos povos do oriente. Então, nós temos aí todas as três etnias conhecidas no mundo todo. Os amarelos, que são justamente lá na Ásia, os negros e os brancos, então. E veja, os três representam toda a humanidade, toda a humanidade. Eles, seguindo uma antiga profecia, eles sabem que uma estrela, atenção, uma estrela, uma estrela iria guiar, iria guiar até o local do nascimento do Messias. E eles, então, começam a estudar. Eles eram nobres. E por que são chamados de magos? Na verdade, magos, eles são chamados de magos porque são pessoas versadas na arte da astronomia. Na verdade, naquela época, a astrologia e a astronomia se confundiam. Hoje a gente sabe que a astronomia, ela estuda os planetas, as constelações. Mas a astrologia usa mais essa questão de achar que os planetas influenciam na vida da gente. Mas e como eles eram versados na arte da astrologia e da astronomia, como eles eram versados, eles eram chamados também de magos. Não que eles fossem magos, não que eles fizessem magias, mas eram nobres, estudiosos da arte da astronomia. Por isso, eles conseguem perceber, através das profecias antigas, que há uma estrela a de guiar. Hoje, existem até estudos que mostram que realmente brilhou no céu uma estrela, que é um planeta, justamente mostrando o local exato do nascimento de Jesus. E esses magos, seguindo a estrela, seguindo a olho nu, a estrela, eles vêm sobre o local, eles seguem até o local do nascimento de Jesus. É muito bonito isso, porque é uma luz que guia até a luz. Uma luz da estrela que guia a luz verdadeira. É luz que leva a luz. Luz que guia e conduz as pessoas à verdadeira luz. E olha que bonito, quando os reis magos chegaram até Jesus, aquela estrela desapareceu. Não precisa mais de luz. Não precisa mais de estrela guia. Porque a única coisa que nos guia é Jesus. É Jesus. Hoje, nós não precisamos de estrela guia. Hoje, nós não precisamos de estrela que nos guie pelos caminhos. Não. Não precisamos de estrela que vá nos guiar pelos lugares. Não. Não precisamos de nada disso, não. Existe uma luz somente que nos guia. Existe uma luz somente que nos ilumina. Existe uma luz somente que dá sentido à minha vida. É Jesus. Por isso, por isso diz que os reis magos, ao chegar ali, pronto, aquela estrela que guiou os reis magos, cumpriu a sua missão e apagou completamente. Porque a única luz que brilha agora é a luz que é Jesus. Tem uma coisa interessante no evangelho, que diz assim, os reis magos, eles tiveram um encontro com Herodes. E Herodes falou para eles, ó, você, quando se souber onde ele nasceu, você volta aqui para dizer que eu quero ir lá adorar. Mentira de Herodes. Herodes queria simplesmente saber o local do nascimento, para que ele pudesse lá matar Jesus. Os reis magos, eles são espertos e eles não voltam até Herodes. Mas a Bíblia, olha que bonito isso, olha que, presta atenção. A Bíblia, no evangelho de ontem, no evangelho de ontem, descreve para a gente assim, eles foram, adoraram Jesus, abriram seus cofres e ofereceram presentes. Adoraram Jesus, toda a humanidade adorou Jesus. Abriram seus cofres, abriram seus corações e colocaram a sua vida diante de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, depois que fizeram isso, eles tomaram outro caminho e voltaram. Tomar outro caminho significa o seguinte, quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida muda. Quando nós conhecemos Jesus, a gente toma outro caminho na nossa existência. Quando nós conhecemos Jesus, é um outro caminho que a gente passa a trilhar. E quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, foi a Pris... Priscila Miranda, a Priscila Miranda é de Cocal do Sul, em Santa Catarina. Priscila, muito obrigado. Ô Priscila, obrigado de participar com a gente. Ó, eu olhei ali nos resultados, a maior parte das pessoas acertaram. Acertaram. Mas elas, Priscila, foi a sorteada. Vou mandar para você o meu CD, como uma maneira de agradecer você, que está sempre com a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigado, viu Priscila? Deus abençoe. E um abraço para o pessoal de Cocal do Sul. Cocal do Sul, em Santa Catarina. Viu? Que está sempre ligado com a gente aí. Deus abençoe. Muito obrigado, tá certo? Então, ó, nós vamos para o intervalo. Lembra? Que agora nós temos aquele momento especial com Jesus na Eucaristia. Tá bom? Nós vamos pôr Jesus aqui. Tá bom? Aqui a Rede Vida agora vai se transformar num grande altar para Jesus no seu Santíssimo Sacramento. A gente volta logo.